Música Meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da alta performance ciclismo e eu estou hoje aqui dando continuidade ao nosso projeto de 365 dias com dicas sobre a prática do ciclismo, dicas práticas teóricas e hoje eu vou falar um assunto muito legal que eu tenho certeza que vocês vão dar muitos likes para mim porque é foda subir, né? Hoje eu vou dar seis diquinhas muito legal que vai fazer muita diferença para você quando você estiver subindo Vamos a elas então? A primeira dica é não se limite, não se pré-classifique, não se estereotipe O que é isso? Não ache que eu sou isso ou que eu sou aquilo Permita-se, faça um tipo de treinamento que deixe você um atleta preparado para todas as circunstâncias de corrida É lógico que existe a especificação e as características de cada atleta Nós temos vídeos falando sobre isso, sobre características de um atleta de sprint, um atleta de montanha um atleta de copa-relógio, um atleta de mountain bike, XCM ou de XCO Mas permita-se estar capacitado para subir Não ache que porque você é um sprintista você não tem que passar por uma subida Ou não ache que você é um cara do XCO e você só tem que treinar a parte técnica e explosão e não precisa treinar em montanha Lógico que precisa, então a primeira dica é Permita-se e esteja preparado para qualquer tipo de percurso que você venha a enfrentar Seja técnico, seja subida, seja plano, seja estradão, seja XCO Esteja sempre preparado, tá ok? A segunda dica é muito legal também, que é tenha paciência Eu vou fazer uma pergunta para você Você já viu alguma corrida com o Chris Froome? Que é um ciclista britânico, escalador Acho que ele já foi três vezes campeão do Rio de France E hoje um dos caras mais fortes em subidas longas Quando eu falo em subidas longas, é subidas acima de 10km pelo menos Tá bom, vamos ser realistas aqui no Brasil Subidas acima de 5km, porque nós não temos tantas montanhas aqui Esse cara é fenomenal Se você não o conhece, digite no Google Chris Froome com CH e 2 O no Froome Ele é muito show subindo Tem lá suas peculiaridades, é muito diferente ver ele subindo Ele é extremamente viciado no seu potenciômetro Mas é um fenômeno subindo E se você for parar para analisar Essa questão da paciência que eu correlacionei é o que? O Chris Froome, quando alguém ataca Para tentar uma escapada e uma subida Ele não se desespera Muitas vezes sentado em sua bicicleta Ele acelera de forma progressiva Até buscar o seu oponente Então, quando alguém atacar Não ache que você tem que sair junto Por mais que aquele cara tenha aquela paulada seca e abra Mantenha-se no seu padrão Porque se você tiver uma aceleração mais progressiva E aquele cara tiver uma paulada seca Ele consegue abrir, mas ele não consegue manter Você, sem sair do seu padrão de ciclismo Vai conseguir pegar ele alguns metros ali na frente Então, procure assistir os vídeos desse cara Eu sempre falo com meus atletas Então, assiste vídeo de fulano Assiste vídeo de ciclano Porque também é muito legal para a gente estar aprendendo Essas partes técnicas do ciclismo E você vai ver como ele reage Quando algum adversário dele ataca E até mesmo o Chris Froome Ele tem uma passada muito forte Mas ele não é um cara tão potente Quando ele ataca É engraçado Porque a gente fala assim Ele deixa os caras de roda É um termo que a gente usa Ele larga os caras de roda Ele acelera, acelera, acelera E aquela aceleração dele não acaba Esse cara vai ali mordendo o guidão E vai ficando um por um na subida É impressionante Então, se você tiver uma subida Com seus adversários Ou com seu grupo de pedal E alguém fizer uma aceleração muito rápida Mantenha o seu padrão E de forma progressiva Vai acelerando Que você vai conseguir pegar Esse grupo logo ali na frente Tá bom? Essa é a minha segunda dica A minha terceira dica é Não demonstre fraqueza Para os seus adversários Ou até mesmo para os seus companheiros Você saiu para treinar Sabe que no quilômetro 20 A gente vai ter uma subida de 5km E lá no quilômetro 10 Você já está desesperado Porque a subida está chegando Porque a subida está chegando Calma Não demonstre essa fraqueza Use todas as estratégias possíveis Para que você passe junto com o grupo Principalmente se você estiver na competição Pelo amor de Deus Não faça isso Não se desespere Tem gente que sobra Antes de chegar na subida Porque a perna amolece Eu duvido que você não conheça alguém assim Chegou ali no pé da subida O cara às vezes tem até força para subir Mas ele tem tanto medo da subida Porque essa perna dele já está mole Já está bamba É impressionante Então não demonstre fraqueza E trabalhe com o seu psicológico Para superar a sua dificuldade na subida A quarta dica é Lembre-se de respirar de forma profunda Quanto mais você puxa o ar Mais oxigênio você está trazendo para o seu corpo O oxigênio é uma das principais fontes energéticas Que a gente tem E uma subida faz total diferença na sua performance Então muitos atletas têm o hábito De fazer uma respiração curta Aquela famosa respiração cachorrinho Não, calma Puxa o ar E joga o ar Puxa o ar E joga o ar Faça isso de forma profunda Puxa o máximo de ar que você pode Ou então jogue o máximo de ar que você pode Para fora Para você puxar o máximo de ar que você puder para dentro Isso vai fazer com que você tenha mais eficiência De oxigenação na musculatura A quinta dica é o seguinte Subir é sempre muito difícil Para alguns mais Para outros menos Mas aquele atleta que sobressai Não significa que ele subiu fácil Talvez ele tenha resistido mais ao sofrimento Diante da condição física que ele esteve Eu já vi atletas Que estavam com uma condição física superior à minha Mas eu conseguisse me sobressair em cima dela Porque eu tive uma cabeça melhor Para dosar minha força na subida E principalmente eu resisti ao sofrimento Eu sabia que ali estava todo mundo em apuro Então eu não desisti em momento algum Não desista se você tiver em uma subida Repito Subir é difícil para todos Para alguns mais Outros menos Mas não significa que aquele cara que ganhou Porque ele subiu fácil Talvez ele resistiu mais ao sofrimento E se você conseguir resistir mais ao sofrimento Talvez você consiga se sobressair também A perna está queimando Desce o dente e acelera É aí que você vai fazer a diferença Tá ok? E essa dica agora que eu vou passar É a sexta E muito, muito interessante Quando você começar a subir Procure estabilizar o mais rápido possível O seu padrão de subir Como assim? Procure controlar a sua respiração A sua cadência E a intensidade que você está subindo Tudo isso tem que estar em sincronismo Não adianta você estar a 120 RPM Com a respiração Não adianta você estar Com a respiração loucamente E aquela marchão atravada Tudo isso tem que estar em uma passada Muito uniforme A sua cadência Junto com a sua respiração Que vai ser a consequência da intensidade Que você está Tá bom? Sempre que você for subir Procure lembrar disso que eu estou te falando Eu preciso estabilizar o meu nível de intensidade O mais rápido possível Pra assim você conseguir manter aquilo ali Até o final Quando você for fazer o seu treinamento Pense nisso Foque nisso Encontrar a sua estabilização de subida Porque aí você vai também se acalmar um pouco E conseguir desenvolver mais A sua passada na subida Tá ok? Eu espero que essas dicas façam diferença pra você Compartilha aí com seus amigos Me dê um like Porque é uma forma de você patrocinar o nosso canal E o nosso programa de dicas E eu fico muito, muito grata Que o blog ali está cheio de jantar Tá bom? Um grande abraço E até a próxima dica E até a próxima dica